Darcy, eu vou conversar nesse momento com o doutor Sérgio Guinatti, cirurgião vascular aqui em Cachoeira do Sul, mas o assunto agora não é medicina. Doutor, seja muito bem-vindo ao NT Sul, é um prazer poder falar com o senhor e eu quero saber do senhor. Como é que ficam as eleições de 2016? O senhor é pré-candidato? Está pensando? Como é que está essa situação? Eu não posso dizer que eu seja pré-candidato, mas eu posso garantir a todos que estão nos vendo agora e ouvindo nesse momento é que eu vou me filiar a um partido político. Atualmente eu estou sem partido político e pretendo me filiar a um partido para estar vivo no ano que vem, se porventura o meu nome for lembrado para ser candidato. Eu não nego, e tenho dito isso aí a todos meus amigos e a todo momento eu falo isso, que eu me senti muito honrado, muito orgulhoso de ser prefeito de Cachoeira do Sul, de procurar retribuir à minha cidade aquilo que a cidade me proporcionou nesses anos todos como profissional médico em Cachoeira. Hoje a minha vida está estabilizada, formei meus três filhos no ensino superior e me sinto na obrigação de fazer alguma coisa para o Cachoeira, como eu fiz durante quatro anos como prefeito dessa cidade. E me parece que há uma vontade de inúmeras pessoas de querer que eu seja candidato de novo, de querer que eu seja eleito de novo. Mas isso aí entre querer ser candidato, ser candidato e ser eleito é uma distância muito grande. Ninguém pode contar como a eleição previamente ganha. Mas eu me filharei, vou ser filiado a um partido político para que no ano que vem, se a conjuntura política municipal, estadual e brasileira for de que os municípios tenham de novo a força que deveriam ter, eu serei candidato ou serei um pré-candidato se o partido que eu for filiado assim o desejar. Quando a gente fala em eleição, a gente sabe que eleição muda a todo instante, né? Como dizia o Luciano Dovalho, enquanto o juiz não apita o jogo, não termina. O senhor tem simpatia por alguma legenda? Já conversa com alguém? Como é que está essa situação? Eu posso dizer, e com muito orgulho e com muita satisfação e até me honra muito, os convites que eu tenho recebido. Inclusive eu tenho recebido telefonemas de Porto Alegre para que eu me filie em tal partido. Mas eu devo ter um partido que me dê uma, se eu for candidato, uma consistência muito forte, principalmente no governo federal. Porque é de lá que vem o dinheiro, é de lá que vêm as verbas. E Cachoeira do Sul tem tudo, tem tudo para se transformar num polo educacional muito forte. Nós temos aqui quatro universidades, três ou quatro universidades fortes. Nós temos a UFSM, que veio no meu governo. E também nós temos condições de ser um polo de saúde em Cachoeira. Nós temos tudo para amanhã ou depois nós reivindicarmos com força, porque nós temos um hospital modelo aqui em Cachoeira, já regional, já referência regional, para nós termos uma escola de medicina. Então eu acho que Cachoeira do Sul, como se encontra entre Porto Alegre, Santa Maria e Santa Cruz, todas essas cidades já têm escolas de medicina, Cachoeira pode optar por lutar e conseguir essa faculdade de medicina. Aí sim, nós vamos transformar a Cachoeira numa grande indústria de ensino. Porque hoje quando se fala em industrializar uma cidade, de conseguir novos empregos, todas as cidades querem isso. Qual a cidade que não quer que venha uma grande fábrica, uma grande indústria, uma grande produtora de empregos novos? Nós temos, Cachoeira tem, nós estamos numa situação invejável de fazer um polo de saúde e um polo educacional. A gente sabe que comparar esse político com aquele ou esse governo com aquele não é muito saudável quando se fala em política. Porém, eu quero lhe perguntar, o senhor foi prefeito na gestão anterior do prefeito atual, Neiron Viegas, ou seja, de 2008 a 2012. O que mudou Cachoeira da época que o senhor foi prefeito para cá? Olha, eu posso dizer que na minha época mudou bastante. Que nós fizemos um movimento muito grande nessa cidade, tivemos grandes conquistas aqui em Cachoeira do Sul. A Universidade Federal de Santa Maria, a qual eu recebi nas mãos da presidente Dilma, em Brasília. E também várias ações que deixam o povo hoje me pedindo que eu seja candidato de novo, pelo menos candidato de novo. E posso dizer que fiquei muito satisfeito com a média de aprovação do meu governo, de 82%, feito por um dos jornais aqui da cidade. Eu não gostaria de falar sobre essa gestão atual, porque eu não me sentiria bem, porque o atual prefeito foi meu secretário da ação social. Então, eu desejo a ele, como desejo a toda a sua equipe, que faça uma excelente gestão. Agora, o ano que vem, como é um ano político e como a cidade conhece os fatos, eu deixo para a cidade analisar e dar a média que quiser dar. E se eu for candidato, é óbvio que eu pedirei o voto para que eu seja de novo o prefeito dessa cidade. A gente sabe que essa crise que o Estado vive, isso reflete no bolso de todos nós. Principalmente, não só daquelas pessoas que acabam vivendo dos salários que vêm dos cofres do Estado, mas o comércio aqui em Cachoeira do Sul também sofre bastante. A que o senhor atribui essa crise e acha que isso tem uma resolução a curto prazo? Deve ter. Até eu vou dizer que o que está acontecendo no Estado e o que está acontecendo no Brasil, no Brasil a gente sabe. No Brasil já ficou bem claro de onde é que surgiu o dinheiro dos desvios. É que toda hora a imprensa, televisada, escrita e falada, está dando nota e notícias sobre esse descalabro que aconteceu no governo federal. Agora, no estadual, isso aí está ocorrendo porque houve falta de transparência dos governos anteriores. Porque se na realidade nós soubéssemos como estava a saúde financeira e a saúde administrativa do Estado, nós hoje não teríamos esse caos instalado, porque a população estava sabendo como é que estavam os cofres do Estado. Eu não posso culpar o governo atual. Só que o governo atual, ele agiu de uma maneira errada. Ele está fazendo com que o mais pobre, o menor assalariado, o menor ganho de salários do Estado, e que sejam hoje, parece que são os culpados, porque estão sendo divididos os seus salários. Isso aí não é bom. Isso aí é uma estratégia política de mostrar que o caos na saúde financeira do Estado, ela chegou além do fundo do poço, de uma maneira não transparente. Se nós tivéssemos os governos anteriores do Estado de uma maneira transparente, nós saberíamos hoje em que ponto nós estávamos no fundo do poço. Então, me parece que Cachoeiro do Sul é uma cidade que está sofrendo com isso. O nosso funcionalismo estadual aqui é muito grande, como todas as cidades do interior do Rio Grande do Sul, e Porto Alegre também, haja vista a situação calamitosa, que estão os professores estaduais e a própria polícia, e os bombeiros, e todos aqueles que nós precisamos estar na segurança pública. Me parece que faltou transparência até então. A greve é um direito constitucional, está na Constituição do nosso país, e eu queria saber a sua opinião. A gente sabe que quando dói o bolso, aí complica. Principalmente quando a ponta do iceberg é a menor, como é o que está acontecendo. Infelizmente, o senhor acabou de nos afirmar isso aí. Mais uma última pergunta, doutor. O senhor acha que esses servidores, eles estão certos de paralisarem os seus serviços? Isso não pode gerar um caos maior? Como é que o senhor compreende essa questão da greve? Olha, eu fui criado dentro dos bancos escolares. A toda ação do governo vai ter uma reação. Não tem dúvida. E a greve é um direito institucional, democrático, claro, límpido e justo. Ele é justo e equilibrado. Então, eu acho que os funcionários, aqueles que estão sendo prejudicados, eles têm direito sim à greve. E a toda ação corresponde a uma reação. E eu acho até que o povo está sendo moderado, o povo está sendo consciente e fazer esses avisos de greve. Se acontecer, nós vamos entrar em greve e fazer de fato a greve. Então, me parece que essa reação popular, essa reação de ir às ruas, essa reação de paralisar os serviços, claro que isso aí acaba também prejudicando a população em si. Mas tem que ter uma reação. Não é possível que a pessoa, contando com aquele minguado salário, chega no final do mês e ainda recebe só 20%, 25%, 30% do que ele teria que receber. O caos familiar está instalado. Então, me parece que é uma medida tranquila, uma medida consciente, uma medida apurada é a greve. Doutor, eu queria te agradecer por receber a nossa equipe aqui no seu lugar de trabalho, no seu consultório. E dizer que o NTSU está à disposição, se for candidato a prefeito no ano que vem, se é pré-candidato a prefeito, nós desejamos sucesso aí, que seja para o bem de Cachoeira do Sul. Muito obrigado, eu fico muito agradecido a vocês por terem lembrado do meu nome e dizer que é uma satisfação muito grande de contar com vocês no ano que vem, fazendo essas reportagens, fazendo debates, para que a população veja aquele que realmente possa governar bem a cidade nos próximos quatro anos, a partir do ano que vem. Está certo, Darcy. Esse é o doutor Sérgio Guinatti. Eu volto com você aí no estúdio. O que é isso? E aí E aí E aí